Saudações internautas e empreendedores do meu Brasil. Eu sou o Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico, técnico instalador de ar-condicionado. Seja muito bem-vindo ao meu canal e roda a vinheta. Para quem já conhece o meu canal, sabe que o meu objetivo é compartilhar conhecimento, experiência, dicas e muita informação. E hoje não vai ser diferente. Portanto, se você, assim como eu, trabalha por conta própria, seja você gesseiro, encanador, eletricista, instalador de ar-condicionado, eu tenho uma dica muito importante para você. Mas antes, eu tenho que te perguntar uma coisa. Como é que está o mercado de trabalho para você? Está bom? Você tem pego bastante serviço? Está tendo muitos orçamentos? Não? Eu não sei se você sabe, mas nem tudo é culpa da crise. Com certeza você é um profissional, tem ferramentas, experiência, é honesto e competente, mas está aí quase sempre sem serviço e reclamando da crise. Eu concordo que as coisas estão bem mais difíceis. Tem muita concorrência desleal e desqualificada, tirando serviço de profissionais qualificados como eu e você. Mas a partir de hoje, essa história pode mudar. Assim como mudou na minha carreira profissional há dois anos. Quando um amigo me falou, o que eu vou te falar agora? Eu quero te apresentar um site muito bacana que eu conheci e já trabalho com ele há muito tempo. Anota aí www.habitissimo.com.br Atualmente eu recebo uma média de 20 orçamentos por semana. Hoje o meu negócio não sobrevive sem esse site. É só eu parar os anúncios e o telefone para também. Portanto, meu amigo, saia do comodismo e do anonimato. Acesse agora. Agora não. Mas assim que você assistir o meu vídeo, acesse www.habitismo.com.br Faça seu cadastro gratuitamente. E após concordar com os termos de serviços do site, amanhã mesmo você já pode estar começando a ganhar dinheiro de verdade. E tem mais. Para quem pensa que eu fui pago para falar isso, pesquisa aí no Google o meu perfil profissional. LCD Energia e Climatização. E você vai conferir que sou anunciante. E lá vai ler todos os comentários que os meus clientes fizeram ao meu respeito. Não perca tempo. As contas não esperam. Se cadastre hoje mesmo no site www.habitissimo.com.br Esse eu recomendo porque conheço há muito tempo.